Terça, 20 de junho de 2023, as barretas com você, vou tentar aqui fazer aqui uma gravação. É a gente, amiga, a vida inteira, não nos confundem com essa era, por isso é esquerda, hino do Afonso Augusto, hein? Sonho estéreo. A palavra é verdadeira do Afonso Augusto, hein? Tocado num som na sânio, via Bluetooth. Um som estéreo. Fantástico. Baseado em Sustos aoinator. Sei que a dor vem suspegável, Com tua dor e a alegria, Sempre não me associ сделали. Sei que o povo se compra a ver cliente, Hoje é de mesmas idade, se há no que sustra o querido, e viver a pena sobre a luz. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira, não nos socorres com a terra, por isso espera, tem luz e espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira, não nos socorres com a terra, por isso espera, tem luz e espera. No dia em que muitos não desceram, os céus como portuguesa se abrirão, daremos Jesus Cristo passo a passo, e em glória a todos os altos subirão. Se é certo ou limpo enquanto é tempo, os céus como portuguesa se abrirão, aceita Jesus Cristo hoje mesmo, e não nos socorres com a terra, por isso espera, a vida inteira, não nos socorres com a terra, Se é certo ou limpo enquanto é verdadeira, por isso espera, tem luz e espera, tem luz e espera, tem luz e espera, tem luz e espera. Os céus como portuguesa se abrirão, os céus como portuguesa se abrirão, veremos Jesus Cristo passo a passo, e em glória a todos os altos subirão. Os céus como portuguesa se abotar o saberes com a terra, por isso espera, tem luz e 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 espera. Amém. Amém. Terça, 20 de junho de 2023. Faz o bairro com você que te dá a Ceará, Brasil. Você acabou de escutar Momentos Inesquecíveis. Palavra dele, Alfonso Augusto. Amém. Deus abençoe a você que escutou esse lindo louvor. Partilhe.